Oi, gente, boa noite. Meu nome é Erika, eu sou a coordenadora de produto das linhas de imagem e de consultórios da Dentes Pais Cirona. É um prazer receber vocês aqui no nosso webinar para as soluções, as novas soluções do mercado de radiologia. E eu tenho um grande prazer de estar com dois super profissionais do mercado, que é a doutora Daniela Ágio, que está do meu lado, e o doutor Thiago Pastor, que está lá no Pará, que é nosso radiologista, que vai falar um pouquinho também sobre essas novidades do mercado, as novidades que vocês são aflitos para conhecer, muitas informações rolando, e a gente decidiu montar esse webinar para realmente ser uma quebra de paradigmas, para vocês entenderem o que o scanner na radiologia pode proporcionar de novidades para vocês, de benefícios para o mercado. Então, eu vou deixar agora com vocês, com a Daniela Ágio e com o Thiago Pastor. Tem uma apresentação que eu vou colocar aqui para vocês assistirem, junto com eles. Eles vão dar um oi de boa noite para todo mundo, e eu já vou startar a apresentação para todos, ok? Boa noite, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou a Daniela Ágio, sou ortodontista, também tenho especialização em dentística, apaixonada pela odontologia, sou professora aqui na Academia Dental Dentes Clássirona sobre o Serec Orto, e scanner introral é a minha paixão. Trabalho de forma Tierside também no meu consultório, e é um prazer dividir essa experiência com vocês. Thiago? Fala, pessoal. Tudo bem? Sou o Thiago Pastor, sou radiologista, mestre especialista em radiologia. Prazer estar tanto com o público quanto com essas duas moças lindas aí, da Dentes Clássirona. Nosso relacionamento com a Dentes Clássirona começou com o tomógrafo e está agora em direção a coisas muito mais profundas aí, passa pelo escaneamento introral. Espero que a gente consiga passar para vocês aí o prazer que é estar junto com a Dentes Clássirona e levando a odontologia digital de alto nível para a odontologia nacional. Ótimo. Vou colocar vocês na apresentação. Beleza. Bom, gente, o futuro é agora. Muitas pessoas me perguntam, Dani, você que trabalha com a odontologia digital, o que é essa odontologia digital? É para o futuro, né? Não, não é para o futuro. A odontologia digital, ela é o presente. Ela já é a minha realidade há seis anos que eu trabalho com essa odontologia digital. Já trabalho com alinhadores há 15 anos, de maneira digital também na ortodontia. Então, eu sinto uma necessidade imensa dessa evolução. E a minha relação com a radiologia é muito grande. Por ser ortodontista, todo ortodontista tem um pacto com a sua radiologia. É um pacto de amor, é um pacto de irmandade. Porque nós precisamos de ótimos exames de qualidade das radiologias sendo oferecidas para os profissionais. E hoje, estamos aqui para falar com vocês sobre a necessidade do scanner nas clínicas radiológicas e também nos consultórios odontológicos. No meu caso, em particular, eu tenho o scanner dentro da minha clínica. Mas a demanda de doutores buscando o scanner introral nas radiologias está cada vez mais crescente. Principalmente falando em questões de empresas de alinhadores. Hoje, as empresas de ortodontia, elas preferem receber o arquivo digital do que as moldagens, que logo estará caindo por desuso, com certeza. Nós chegamos numa fase no mundo da radiologia em que saímos do analógico e partimos para o digital. Foi uma mudança grande, onde todos nós ficamos altamente inseguros. E hoje, a radiologia digital já é um fato. E o scanner introral na radiologia está passando pela mesma situação. Estamos saindo da moldagem na radiologia e entrando no mundo da digitalização das arcadas e dos dentes. Gente, os pacientes detestam a moldagem. Eu já tive... Como eu atendo crianças, eu atendo adolescentes, eu atendo idosos, adultos. Não existe uma pessoa que tenha prazer em ser moldada. As crianças amam. Eles adoram o scanner introral. Além do fator de distorção, além do fator de sujeira, tem vários aspectos. Porque a moldagem, ela vai ter retenção em alguns dentes do paciente. A pessoa tem a ânsia, ela passa muito mal. Então, a moldagem hoje pode-se dizer que, no meu consultório, nós fazemos o mínimo possível e, se possível, não fazemos mais moldagem. Além do fato de que o ortodontista ou os especialistas de todas as especialidades acabam tendo a necessidade de ter um espaço imenso em suas clínicas para guardar tantos modelos de um mesmo paciente. E isso é muito ruim, porque nós hoje temos a possibilidade de ter todos esses modelos digitalizados e guardados em um pendrive ou um HD externo. Na minha clínica, eu especificamente escaneei todos os meus modelos antigos e eles estão todos guardados em um HD externo. Para mim, isso é incrível. O scanner introral, para mim, ele chegou para revolucionar completamente. Nós temos uma vantagem muito grande no mercado, porque nós temos um scanner que tem uma ponteira pequena e você tem uma comodidade na forma de pegar no scanner, porque você vai estar utilizando o scanner como se fosse uma caneta. Existem scanners maiores que você tem que pegar de uma maneira mais... não muito agradável, pode-se dizer, em questões de ergonomia. O doutor fica muito torto para conseguir fazer o escaneamento e as ponteiras desses scanners são muito maiores. Então, nós saímos à frente em tamanho, em qualidade e em ergonomia e tenho o maior prazer em utilizar esse scanner introral. Eu estava escutando a doutora Dani falando que existe uma necessidade de guardar os modelos. Na verdade, é obrigação, né? A gente tem obrigação de guardar dentro da clínica. E a radiologia não fica com esse modelo, mas ela gera esse modelo. E por obrigação, além de resíduos sólidos, quem gera esse resíduo tem que dar fim para o resíduo. Então, eu já vi casos, inclusive, de caixas de modelo, de modelo sendo jogado no nicho, sendo que a radiologia é quem deveria ser responsável. Apesar de estar na mão do ortodontista ou do dentista público qualquer, a obrigação de desfazer isso aí é da radiologia. Porque quem gerou o resíduo foi a radiologia. E a gente fez esse slide aí. Eu nem gosto muito de falar em cima de slide, mas para mostrar para quem ainda tem dúvida qual scanner deve adquirir se não fez ainda a aquisição de um, ou se quer fazer a aquisição de um segundo para uma segunda unidade, enfim. O quanto que o fluxo hoje, quem não tem ainda, né? O fluxo de escaneamento, o fluxo desse arquivo de escaneamento até você entregar para o dentista, ele pode ser demorado. Está todo mundo me escutando? Está ok aí? Sim. Ótimo, pode continuar. E de regra, se você fosse fazer uma moldagem, demoraria por volta de uns 10 minutos até deixá-la preparada para vazar. Enfim, tem a questão da limpeza e tudo mais. No escaneamento, seja lá qual o scanner seja, a gente entende aí que fica entre 5 e 10 minutos dependendo da dificuldade que o paciente tem. De salivação, posicionamento do mesmo, porque ainda assim no escaneamento ainda tem aquele paciente que se incomoda um pouquinho. Isso é uma rotina que a gente tem aqui na clínica já. E depois disso, se você tem um scanner que não tem, que não seja ômica, que não tem o Sarec Orto junto dele, você passa um hiato, que esse hiato eu não posso prever como é que funcionaria para a sua clínica de radiologia, que é aquele hiato que você tem para fazer a limpeza do arquivo, enviar esse arquivo para quem de fato vai trabalhar esse arquivo, fazer a limpeza desse arquivo, ou seja, tirar arestas e partes que você não vai precisar utilizar ao enviar para o profissional, embasar esse modelo, isso tudo virtual, embasar esse modelo, colocar nome, colocar logomarca, enfim, no final de tudo, imprimir. Então, esse processo todo, se você for imprimir, demora entre 20 minutos, se você faz isso tudo dentro da sua clínica e tem uma pessoa específica para fazer isso, ou de 24 até 48 horas, se você for terceirizar esse serviço digital, digamos assim, após o escaneamento. Então, veja, uma coisa que é construída para ser feita, feito rapidamente, ela ainda demora, ainda assim, entre 24 e 48 horas, porque a maioria das clínicas não está preparada para receber esse tipo de demanda, de serviço, né? E aí é melhor, claro, porque é mais barato, inclusive, você terceirizar esse serviço. Só que aí a gente cai no grande problema que a gente queria resolver quando comprou, adquiriu, começou a utilizar o escaneamento, que é o prazo. Ok? Até então, a gente entregava documentação de sete dias com o modelo de gesso. Mas tem muita clínica ainda que já tem um escana e continua entregando em sete dias porque precisava dessa etapa terceirizada. Quando a gente vai para a Omnican e a gente tem o fluxo de trabalho todo dentro da Omnican e do Serec Orton, a gente encurta esse tempo se você tem um profissional bem treinado segurando o scanner em 15 minutos. Ou seja, do processo de escaneamento até o processo de entrega virtual tirando a impressão se você for imprimir de fato, que eu acho que é uma coisa que nem é cabível no dia de hoje se você tem uma clínica digital, demora até 15 minutos. O escaneamento pode demorar um pouquinho mais? Sim, pode. Como qualquer outro escane. Mas, em média, demora 15 minutos. Ou seja, da chegada do paciente da clínica no início do processo de escaneamento até a entrega para o profissional digital, isso é entregue em 15 minutos. Então, é um diferencial para mim, na minha opinião, e que hoje me trouxe um conforto, inclusive, gigantesco da onda. E eu acho isso, para mim, é fantástico porque realmente hoje, além de eu ter treinado meus colaboradores a começar e finalizar o processo, o dentista também já tem isso em mãos. Isso, eu ainda imprimo em alguns modelos, me facilita também de já colocar para a impressão. Curta muito o meu prazo e eu ganho um diferencial para a minha clínica frente aos profissionais para poder para fazer o paciente lá sentar de novo na cadeira do dentista e começar o tratamento. No final das contas, isso acaba influenciando para o profissional ao escolher a odontologia diagnóstico. E isso é interessante, pessoal, porque potencializa o trabalho da radiologia, é muito mais rápido, é muito mais fácil, é muito mais limpo, para o paciente é muito melhor, mas para o dentista também é incrível. Vou dar um exemplo para vocês. Antes, quando eu fazia a moldagem e mandava para a empresa de alinhadores, essa moldagem, ela levava um tempo muito grande para chegar até a central internacional de alinhadores, então eu perdia 15 dias nesse time para que a empresa de alinhadores recebesse a minha moldagem, que poderia ter distorções e também poderia ser rejeitada por não ter sido feita uma boa moldagem. eu acabava demorando muito tempo para receber o planejamento ortodôntico desse caso em questões de alinhadores. Hoje, eu faço o escaneamento em 10, 15 minutos, imediatamente já faço o envio para a empresa de alinhadores que ou na hora ou no máximo em meia hora, uma hora, já vai estar colocando o meu escaneamento na minha página do meu software de planejamento. Então, eu encortei o meu time de entregar os meus alinhadores para o meu paciente de 15 dias a um mês. Isso faz muita diferença. No Serec Orto, nós temos a possibilidade de realizar o escaneamento das arcadas. Além do escaneamento das arcadas, nós vamos também trabalhar com as análises de modelo. Aqui, como vocês podem ver no vídeo, nós estamos trabalhando essa digitalização da segmentação para preparar as análises de modelo. No caso, aqui, os dentes já segmentados, onde, através do pincel, nós estamos gerando a possibilidade de deixar essas análises de modelo cada vez mais precisas para a radiologia. Isso é incrível, porque você já vai oferecer essas análises de modelo digitalizadas para o seu cliente. Nós temos os calibradores dentais, onde vamos estar observando essas medidas dente a dente. E também temos o portal de envio, onde temos várias empresas de alinhadores conectadas nesse nosso portal de envio, vários fabricantes e também podemos fazer a exportação para impressoras 3D e outros softwares de planejamento também. E como produto final, ao fim de todo esse processo, a gente vai ter que, na minha opinião, são os grandes diferenciais da Omnicam, principalmente para a radiologia. Primeiramente, é uma malha. bem detalhada. Essa malha detalhada, ela, inclusive, certifica a Omnicam como escolha como poucos escâneres que podem enviar arquivos para algumas empresas, entre elas aquelas mais famosas, que não vou falar o nome aqui, que só podem, hoje, no Brasil, só podem ser enviados através de arquivos gerados na Omnicam e mais outros dois tipos de escâneres. Nos Estados Unidos, por exemplo, só pode agora dois escâneres e um deles é o Serec Omnicam. Então, é uma malha que tem um grau de detalhamento muito bom e é suficiente e necessário para que seja enviado para esses centros que fazem alinhadores. o Serec Orto, ele tem a extensão .dxd e essa extensão .dxd é uma extensão interna da Dentsply Cirona que faz com que esse arquivo seja um arquivo seguro e reconhecido. Isso faz muita diferença para nós. Nós também temos a possibilidade de gerar os modelos. Esses modelos, eles podem ser enviados para as empresas com base ou sem base. Isso vai da escolha do profissional. Eu, especificamente, quando faço o envio desses meus modelos para as empresas de alinhadores, eu nem me preocupo em colocar base porque você também pode colocar base tanto no nosso software como em outros softwares de planejamento ortodôntico de acordo com a sua necessidade. E é importante lembrar que o modelo ao fim do processo ele sai com a base para aquele trabalho tradicional da documentação ortodôntica nomeado e pronto para impressão com... E eu digo isso é muito importante para quem já imprime o modelo sai redondo para impressão não precisa fazer ajuste isso é muito legal. Excelente. No caso do Serec Orto a análise de modelos para o ortodontista é muito importante. Temos análise de Bolton temos análise de Nancy e temos análise de Moyers. A segmentação dentária ela é feita especificamente para que o ortodontista tenha uma análise de modelo cada vez mais específica e precisa. E só mostrando mais uma vez no nosso portal Sirona Connect o primeiro ícone que vocês podem ver aqui na tela nós podemos estar enviando para empresas o nosso arquivo que tenham os nossos equipamentos dentes Play Sirona então por exemplo se você trabalha de maneira Connect onde você faz um escaneamento e você envia para uma radiologia você envia para um laboratório que tenha os equipamentos da dentes Play Sirona você vai fazer via esse ícone e os demais ícones para as demais empresas que nós citamos. no caso parece que essas empresas associadas elas parceiras da Sirona parece que estão cada vez crescendo mais e parece que esse portal Sirona Connect vai ficar muito maior do que está aí na tela isso é uma coisa que vai acontecendo principalmente aqui no Brasil que a gente tem muitos parceiros agora. Sim essa parceria com as empresas ela é muito saudável principalmente porque os nossos arquivos gerados na dentes Play Sirona com a Omnicam em DXD são arquivos excelentes de alto nível. Temos também no caso Tiago a opção de exportar em STL podemos exportar da maneira STL normal e também temos o STL geometria fechada onde ele vai preencher completamente o modelo. então há a possibilidade de você exportar tanto em DXD que é a extensão interna da dentes Play Sirona quanto em STL que é o Open STL que é uma opção de um codimeter que você vai estar plugando no seu equipamento para fazer a exportação. Então dentes Play Sirona é aberta dentes Play Sirona é fechada ela é fechada ela é aberta ela oferece todas as possibilidades faça do seu jeito nós temos todas as opções para você. E aí com a possibilidade de você exportar o STL e qualquer outro tipo de arquivo que hoje a odontologia digital permite trabalhar a gente começa a falar do que a radiologia pode fazer com uma Omnicam com qualquer outro scanner mas eu gosto de dar o destaque na Omnicam porque realmente ela vai entregar um resultado final para prestar esses serviços bem superiores. Então a gente cita alguns exemplos aqui mas é infinito eu vou falar acho que cinco ou seis exemplos mas você pode pensar em muitas coisas hoje de manhã eu recebi um contato por exemplo de um profissional que queria fazer uma guia associada de implante e de pele então dá para fazer Tiago claro que dá porque na odontologia digital 99% das coisas dá para fazer mas tudo começa primeiro com uma boa tomografia e depois com um excelente escaneamento introral eu destaco começo falando sobre esmergamento de implante eu não tinha que é aquela que na verdade já foi desenvolvida há muito tempo mas com a impressão 3D chegando a coisa andou um pouquinho mais rápida e hoje em dia as próprias clínicas de radiologia podem promover ou fazer a sua própria guia para implanta odontia tanto aquelas guias tradicionais para um dente para dois três dentes para um protocolo quanto guias extremamente diferentes e inovadoras como a que a gente vai mostrar no próximo slide que é a guia até que o pessoal que é parceiro nosso também aqui chama o pessoal da Serguide Leandro tem feito que é uma guia de osteotomia pode passar o slide acho que o próximo slide mostra a guia de osteotomia Tiago só uma uma pergunta antes tem uma questão aqui que a doutora Elza Santos que é a radiologista que está assistindo a gente ela fez uma pergunta agradeceu parabéns pela apresentação e ela fez um questionamento para a gente se a gente poderia falar mais sobre a integração da tomografia com o escaneamento acho que você está bem nessa parte falando se eu puder aprofundar um pouquinho mais isso bom a gente tem como integrar isso de várias formas dentro do conjunto de digital e sirona o software que a gente tem no scanner se comunica perfeitamente a doutora Dani até falou agora dos arquivos e tudo mais com o software da tomografia o software da tomografia da sirona tem um planejamento uma um módulo de planejamento para implante e isso pode ser intercambiável entre o sistema do SEREC com o sistema da tomografia existe lógico existe um fluxo de trabalho que não cabe a gente falar aqui mas é totalmente integrado e se a gente não quiser por exemplo quero fazer uma tomografia no ótefus SL mas eu quero planejar eu quero escanear num outro scanner pode também não tem o fluxo de trabalho que teria no fluxo que a gente faz sirona tem mais passos é um pouco mais complexo mas é possível mas eu não eu quero só tenho a ômica eu quero trabalhar eu gosto muito da ômica e eu tenho um tomógrafo foi feito uma tomografia do meu paciente com outro tomógrafo também é possível é mais complexo é um pouquinho mais mais demorado mas também é possível né então hoje você pode usar essa integração tomografia e escaneamento um monte de coisa pra endoguide que a gente vai falar um pouquinho mais à frente pra perioguide que também vai falar à frente pras guias de implanta todo um dia pra fazer biomodelo enfim é um hino na verdade a tomografia eu falo sempre nas minhas palestras existe uma tria da odontologia digital que é a aquisição de imagens de osso e dente digamos assim com com raio-x a buscaneamento intraoral e a impressão 3D ótimo Tiago obrigada vou continuar aqui a gente vai respondendo as perguntas conforme o pessoal for mandando e também se acumular muita coisa aqui a gente pode fazer uma sessão de perguntas no final sim beleza perfeito então é isso essa aí é uma foto de um de um caso também de uma guia que você pode criar e inventar que é a guia pra implanta odontia e pra implante é um protocolo e osteotomia ou seja uma guia de dois momentos então você pra implanta odontia você tem um mundo né desde que você tenha uma boa tomografia e um bom escaneamento intraoral tudo é possível e aí na mesma linha guias pra periodontia hoje em dia a gente tem feito aqui na clínica bastante inclusive é um recurso extremamente valioso pro periodontista não só pela própria guia em si mas porque ele fomenta a guia fomenta a tomografia que é uma ferramenta fantástica pro periodontista mas que muitas das vezes não é tão utilizada por ele mas quando ele chega à conclusão que ele pode ter facilidade utilizando a guia ele já começa a pedir mais tomografia então só pra vocês terem uma ideia ontem eu fiz três planejamentos pra periodontia tive até um curso de periodontia de especialização que foi inaugurado ontem e já fechamos parceria pra fazer pelo menos o coordenador lá pelo menos 50% dos casos dos meninos lá de gengivectomia e gengivoplastia sendo feito em guia então assim a odontologia está abraçando a odontologia digital e utilizando de fato como uma ferramenta útil não simplesmente a empolgação da odontologia digital então é um exemplo de uma guia em posição e que após o processo a gente vê que consegue realmente resultado pode passar vamos pra frente Tiago nós tivemos um caso bem interessante que nós fizemos com vários professores da academia dental onde nós utilizamos o mock-up criado no Serec frezado né e utilizamos como guia e foi incrível o tratamento para a cirurgia periodontal utilizando o nosso mock-up frezado através do Serec cada vez mais nós temos estamos tendo mais possibilidades de criar com o mundo digital e hoje eu sempre falo para os profissionais que a gente atende aqui em Belém é meio que uma eu falo sempre isso cara tente invente faça um processo digital diferente porque não tem um não dificilmente você tem custo às vezes você tem alguns empecilhos que podem trazer um não mas de fato no digital você pode fazer tudo né e a dentiflexirona com todo o processo que tem cara é fundamental nesse processo aí você pode fazer alinhador olha hoje a gente faz alinhador dentro da radiologia é lógico faz casos mais simples mas aqueles escaneamentos que a gente aqueles casos que são um pouco mais complexos a gente tem um scanner que consegue entregar qualidade para qualquer serviço qualquer sistema de alinhador né e lógico a gente está falando da ortodontia mas se a gente for falar também em outros casos essa malha que o Let's use que a única entrega é bem interessante e consegue entregar resultados excepcionais Tiago só pegando o gancho da ortodontia com alinhadores atenção radiologistas prestem muito atenção ao momento em que as pessoas os ortodontistas estão cada vez buscando mais a opção de criar os seus alinhadores em office né então a possibilidade de trabalhar com softwares de planejamento a impressão 3D a criação dos alinhadores entendam serviços agregados na radiologia cada vez mais sendo oferecidos prestem atenção as dicas que eu e Tiago estamos dando para vocês o momento é agora perfeito guia guias de colagem isso tudo eu digo sempre que a gente está reinventando a odontologia com a odontologia digital até as bases as bases científicas elas precisam ser revistas não do que já foi construído seja descartável muito pelo contrário isso agrega mas a gente vai ver cada vez mais isso aí solicitações de profissionais usando isso aí guias de colagem o cara não quer perder mais tempo colando o bráquete por bráquete ele quer colocar a guia na boca do paciente e em 10 minutos está com o aparelho colado então mesmo nos processos que são entre aspas pouco digitais como uma colagem de bráquete o digital pode ser primordial pode ser fundamental para um ganho de ficar num processo como a ortodontia por exemplo não só na ortodontia mas outras especialidades também como eu falei para vocês aqui na periodontia também aproveitando o gancho temos também a possibilidade da criação das placas de bruxismo das contenções ortodônticas dos aparelhinhos ortopédicos nas crianças das placas de ronco e apneia as possibilidades são infinitas não é Tiago? e a gente não precisa mais ficar mandando um modelo físico para os locais que realizam esse tipo de procedimento você manda o arquivo STL você paga um frete se precisar se não for na sua cidade então até isso hoje eu digo que a odontologia digital é disruptiva porque dá chances por exemplo até então uma pessoa de Belém está falando para o Brasil inteiro que Belém Pará é norte para o país não é problema nenhum mas até então a gente não tinha essa facilidade e a odontologia digital também traz isso se eu quiser montar o meu laboratório que eu tiver qualidade qualquer um em qualquer lugar do Brasil ou do mundo pode mandar serviços para mim não é o caso mas por exemplo a gente trabalha com multilaboratórios em São Paulo e indica multilaboratórios em São Paulo para funcionários que a gente faz os nossos cancer services e ainda assim dá muito certo mesmo com toda a distância então ganho de escala e disrupção é isso que o scanner e a odontologia digital tem trazido para a gente assim como também na endodontia vocês não tem noção o quanto de guia que a gente já inventou aqui com alguns colegas mas a guia mais tradicional é aquela que a gente chama de endoguide que gosta o pessoal gosta de chamar que eu vou dar o crédito aqui que foi Vinícius pessoal lá de BH que alavancou isso no Brasil e é muito interessante casos de canais falsificados que às vezes você não consegue tratar o caso e com endoguide com uma tomografia pode avançar eu vou mostrar um caso para vocês simples, rápido com uma tomografia a gente identifica faz o diagnóstico acha o produto faz o planejamento virtual e a gente tem uma guia como essa que vai aparecer aí na tela que o profissional vai simplesmente usar um motor de endodontia para poder transpassar essa área de calcificação e eu estou falando esse caso especificamente mas tem muitas outras formas até guia de acesso de canal tem que ser de jeito muito simples então a endodontia também ganha com isso e a radiologia pode passar e a radiologia também ganha demais porque vai ter serviços demandados e aí o caso finalizado com os condutos tratados como tem que ser e eu posso garantir para vocês o paciente que esse paciente especificamente já estava há seis meses tentando resolver um problema de uma fístula que entende um pouquinho mais aí na radiologia vai ver que tem realmente um problema e em 15 dias após a cirurgia o paciente já estava zero bala com uma endogade muito legal e os biomodelos que são vamos assim mais clássicos mas até então a gente pedia solicitava esses biomodelos para empresas poucas empresas podiam ter impressoras 3D e hoje em dia não é difícil você ter uma impressora 3D tradicionalmente a gente solicitava mas custava muito caro e hoje o custo disso é muito baixo pode avançar e aí a gente tem facilidade uma lesão como essa foi impresso com a gente aqui também uma lesão como essa para que o profissional antecipe momentos cirúrgicos às vezes os profissionais solicitam para fazer aqui por exemplo a gente tem muita solicitação para desenhos de mini placas para moldar mini placas para etapas cirúrgicas moldar placas para servir de arcabouço ósseo em algumas cirurgias como tem uma M-mandilectonia enfim então a gente tem recebido muita solicitação também e às vezes é legal você ter não só o arquivo digital da tomografia mas ter um estranhamento introral para você dar também detalhamento de coroas isso pode ser determinante inclusive na cirurgia em algumas situações uns procedimentos de maneira geral e aí eu não posso deixar de falar também que talvez essa seja inclusive a menininha dos olhos né da da Cirona da que é estética dental não tem empresa melhor para falar sobre arquivos digitais para a odontologia em ganho de escala que a Cirona da Cirona porque praticamente quem inventou a tecnologia chairside a odontologia digital chairside foi a da Cirona com todos os softwares e todas as escanas que a linha da Cirona trouxe então daí você pode fazer mock-up você pode fazer a impressão você pode ok a radiologia talvez não consiga fazer agora nesse momento apesar de eu recomendar que tem que estudar isso agora mas é só ver o que pode ser feito no chairside no sistema dentifricionista o que você pode promover para o profissional dá para fazer escaneamento para lente dá para fazer escaneamento para lente dá para fazer mock-up para lente dá para fazer mock-up para lente DSD, 2D, 3D tudo isso é possível né doutora Dani pode falar até melhor do que eu que é clínica sim porque na realidade o fato de nós termos todas as opções aqui na empresa é que é o diferencial incrível porque nós temos todo o sistema de radiologia nós temos todos os equipamentos nós temos a possibilidade de trabalhar com o digital de maneira connect que é uma forma de trabalho onde você faz o escaneamento e envia para o laboratório uma empresa o chairside que o doutor Thiago estava falando que é o fato de você ter o scanner e a impressora no consultório ou na radiologia nós temos várias radiologias que tem as nossas fresadoras vários tipos de fresadoras e temos também várias radiologias que tem o sistema em lab que é o nosso sistema laboratorial pessoal sigam e ouçam essa dica cada vez mais as clínicas radiológicas estão agregando opções estão agregando valor entendam o dentista ele quer direcionar todos os trabalhos para um único local onde ele tenha extrema confiança dessa empresa se a sua radiologia oferecer um laboratório digital ortodôntico para aparelhos ortopédicos para alinhadores a criação dos modelos 3D toda a parte da documentação a parte radiológica as guias que nós mostramos para vocês é claro que cada vez mais vocês terão mais clientes satisfeitos e fidelizados fica a dica de coração para vocês como dentista é o sonho de todo dentista ter um local que tenha todas essas possibilidades em alto nível e aí eu vou falar uma palavrinha mágica também aqui para o radiologista ticket médio cada vez mais aumentar o ticket médio porque a gente está falando de negócio também mas faz muita diferença porque você começa o processo numa tomografia no meio tem um escaneamento depois tem uma lente ou tem uma guia periodontal de repente depois dessa guia periodontal tem as lentes enfim se você tem expertise se você começar hoje e ter um parceiro de confiança que nem a dentifla e cirona e a gente que pode ajudar quem está no caminho em direção à odontologia digital eu tenho certeza que o sucesso é um estalo perfeito gente ótimo eu tirei a apresentação aqui de vocês agora foi muito esclarecedor o que vocês falaram sobre todos os serviços que a radiologia pode prestar hoje com o scanner acho que é uma grande dúvida hoje para o mercado muitas clínicas ainda tem os profissionais ainda tem medo de investir será que eu vou conseguir ter esse serviço será que eu vou ter público então hoje temos a Daniela que é a nossa dentista ortodontista que ela vê essa necessidade hoje do mercado então realmente radiologistas não tenham medo de investir no scanner na tecnologia porque realmente tem muito serviço no mercado muita deficiência desse serviço então realmente quem tem hoje um scanner vai ter um diferencial e quem conhece as soluções da insplastrona hoje sabe que a gente consegue atender todos os mercados em todos os níveis eu queria só meninos Thiago e Dani eu tenho umas perguntinhas aqui e eu queria direcionar uma ou duas perguntas para cada um que acho que é umas perguntas que o mercado faz hoje com relação ao scanner então primeiro Thiago a gente falou muito sobre o serviço que a radiologia pode oferecer um outro ponto seria a radiologia já entendeu e incorporou essas novas demandas o que você está sentindo dos seus colegas no mercado olha assim particularmente eu acredito que ainda não eu acho que ainda tem muita coisa para rolar por debaixo dessa ponte tem muita gente sim que já está compreendendo o momento eu digo sempre assim tem um cara que compreende o momento e já agiu tá e tem muita gente boa fazendo isso tem um radiologista que compreendeu o momento mas por uma questão de não quero gastar tanto assim porque não dá para negar é um investimento mas é um investimento que tem um retorno garantido mas às vezes o cara realmente tem a dificuldade ele entende que precisa mas ele tem a dificuldade de dar o passo à frente e aí a gente chama atenção desse cara você precisa dar o passo porque se você tem dúvida cara não tem dúvida tem que dar o passo e tem um cara que ele sabe ele está vendo o movimento mas ele ainda diz assim ah eu quero ver onde isso vai então esse cara é o cara que vai deixar toda a água passar e a água barrenta e quando tiver água barrenta ele vai tentar beber água é assim então esse cara esse cara ele é o cara que eu acho que está na grande maioria hoje dentro do mercado esse é o cara que ainda quer tomar decisão mas ele não está com coragem a gente vê isso isso aconteceu com tomografia por exemplo historicamente a tomografia tem muita gente que ainda não tem tomografia ainda tem que ter radiologia e hoje por exemplo a gente está abrindo uma unidade numa cidade aqui próxima de Belém e já vai ter escândalo interoral já vai ter tomógrafo vai ter todo o serviço porque não faz sentido para a gente abrir sempre então no final das contas eu acho que a radiologia ainda não entendeu 100% o momento e é perigoso como a doutora Dani falou tem gente que já está até com frezadora montando laboratório nenhum laboratório nem tem que estudar da radiologia então tem que bater o olho nisso aí e ver se de repente não está no momento também de comprar o scanner para ganhar a escala nisso aí Erika só um minuto eu tenho uma coisa interessante para falar eu recebi uma paciente de 7 anos no meu consultório ela sentou na minha cadeira e falou assim tia é o seguinte a minha mãe me trouxe aqui para passar com você mas eu só vou fazer o tratamento com você se você escanear a minha boca prometer que você não vai me moldar eu quero scanner introral e eu quero tratar com alinhadores não venha com bractes que eu não vou tratar com você eu falei ótimo você veio no lugar certo porque eu estava preparada para esse público tá então as radiologias elas têm que se preparar para todos estes públicos 7 anos ótimo bacana gente bom tudo que você falou Tiago tenho mais uma pergunta você acha assim na sua concepção na sua ideia qual que é o modelo de negócio hoje ideal para uma radiologia você que está abrindo uma unidade nova hoje já com tomógrafo com scanner qual a sua opinião sobre isso olha eu falo muito do meu modelo de negócio mas eu me considero um cara muito agressivo nesse sentido eu gosto de tecnologia eu gosto de novidade então às vezes até gasta além daquilo que eu imaginava para poder ter mas eu acho que o que seria mais racional hoje é você ter tomógrafo você ter um scanner introral e já começar a desenvolver habilidades em softwares e na sua equipe esse é o modelo atual mas eu acho assim quem realmente quer ganhar escala quem quer realmente fazer a coisa acontecer para daqui a dois anos tem que montar e já tem que começar a ter expertise em trabalho laboratorial não tem jeito e eu vou falar uma coisa que pode parecer até muito maior a doutora Dani falou de laboratório de ortodontia também a doutora Dani a gente falou de alinhadores também então se hoje você que está querendo tomar decisão ainda em comprar um scanner já precisa ao comprar um scanner pensar que existe uma disrupção inclusive no seu próprio negócio pense em destruir o seu negócio atual e construir um novo negócio que com certeza absoluta você vai ter mais demanda e tem uma demanda reprimida gigante por trás disso aí demanda reprimida gente é a melhor coisa que existe dentro do mercado que você constrói uma demanda só sua quem leu a estratégia do oceano azul sabe do que eu estou falando se você tem demanda reprimida você tem uma mina de ouro na sua mão então acho que o modelo atual é esse daqui a um ano dois você já está ali com o pé dentro do laboratório se você já tiver isso passa logo a frase é empreender é se jogar no precipício e construir um avião durante a queda é o momento exatamente se joga e agora uma uma perguntinha para a doutora Dani qual o valor doutora Dani agregado para um dentista que você enxerga no dentista hoje de poder contar com todos os serviços dentro de uma radiologia é extremamente importante porque é aquilo que eu falei se o o dentista ele pode ter todas as guias todos os modelos todos os exames ter facilidade não precisa enviar modelo vai tudo digital a radiologia ela é sofisticada ela é aprimorada ela tem essa fidelização é claro que o dentista vai querer ter um relacionamento eterno com essa radiologia eu amo a radiologia que eu trabalho por quê? porque é uma radiologia que me oferece tudo e ela está integrada comigo então hoje os dentistas querem uma radiologia que esteja evoluindo junto com o perfil de desenvolvimento empreendedor do dentista então a radiologia não pode parar no tempo tem que acompanhar assim como se a radiologia evolui às vezes ela puxa também muitos dentistas que insistem em pegar o modelo na mão para fazer o planejamento fazem 15 anos que eu não pego o modelo na mão meu olho ele é treinado para verde digital o modelo digital e é isso que nós temos que trabalhar tanto nos dentistas quanto na radiologia ótimo gente acho que era essas as perguntas tem muita coisa aqui que eu anotei mas que vocês já acabaram falando sobre o que um dentista perde uma clínica radiológica sobre a expectativa do radiologista para esse novo mercado então acho que vocês abordaram bastante o tema e gostaria muito de agradecer novamente doutor Tiago que está com os filhos aí ansiosos para poder brincar agora no final do dia a doutora Dani também que saiu da clínica está aqui hoje dentro da empresa comigo eu sei que deve ter algumas perguntas eu estou com uma pessoa me ajudando aqui monitorar mas acho que travou o computador dela então essa gravação vai ficar disponível para vocês no link que a gente vai disponibilizar para todos os cadastros quem tiver dúvida eu vou mandar um e-mail meu também de dúvida vocês podem mandar as perguntas para o meu e-mail que eu vou devolver a resposta não vou falar que eu vou devolver no mesmo dia porque são muitos e-mails mas durante ao longo da próxima semana eu respondo todo mundo direciono para o time também de campo então fiquem tranquilos eu quero agradecer muito em nome da Densplas Cirona todo mundo que está assistindo essa hora quase nove horas da noite e dizer que a gente está à disposição a gente tem um time para atender todos vocês no campo e qualquer dúvida mandem para mim nesse link que vai ficar disponível no YouTube e o e-mail que vocês vão receber também com algumas novidades e algumas condições especiais que aí é surpresa quem se cadastrou e está online assistindo vai poder ver a surpresa que a gente tem para vocês dessa solução para o mercado de radiologia para o Scania ok? beijo gente o apresentador ganha o desconto também não também também todo mundo então beijo boa noite para todo mundo foi um prazer e até a próxima gente tchau pessoal um abraço e até a próxima gente e aí e aí